Opa, José Carlos Ibeiro. Olha, é o seguinte, o conjuntinho milho mais farelo de soja traz um resultado muito bom na propriedade. Vamos falar a verdade? É a ração predominante no Brasil, traz crescimento em gorda acelerado, bom rendimento de carcaça, boa aceitação por parte dos animais, não tenha dúvida disso, né? Porém, muitos produtores estão enfrentando dificuldade com o farelo de soja. Primeiro porque o preço está cada vez mais alto, né? E segundo que é o seguinte, acredite a escassez do farelo de soja em algumas regiões ou em determinadas épocas do ano, tá? Por isso, hoje eu trago uma sugestão para você substituir o farelo de soja aí na sua propriedade. Lembrando, tá? Substituir totalmente com o mesmo resultado é pouco provável, tá? Então minha primeira sugestão é, substitua 50% do farelo de soja. Você faz economia e você mantém bom rendimento com seus animais. Minha segunda sugestão é o seguinte, você pode utilizar outros produtos, como ureia, você pode utilizar o caroço de algodão, você pode utilizar o farelo de amendoim, levedura, casquinha de soja. Aí você pode substituir total ou parcial nessa questão dos 50%, porque vale a pena. São produtos que têm hoje um custo menor e que mantêm o resultado como farelo de soja, tá bom? Quer uma receita de ração para terminação aí para os seus animais inteiramente grátis? Vou deixar um link aqui abaixo, você pode acessar, tenho certeza que você vai gostar, tá? Ative o sino, comece a seguir o nosso canal Boa Saúde aqui, que tem muitas dicas por vir. Muito obrigado, sucesso aí na sua propriedade!